Fala galera, aqui é o Coach PC Facts Hoje a gente vai fazer um vídeo especialmente para vocês que acompanham a gente no dia a dia No Youtube e em outros canais A gente vai começar a fazer algumas transmissões ao vivo no Twitch E fazendo toda a operacionalização aqui, preparação no computador Para a gente começar a transmitir alguns vídeos no Twitch ao vivo, alguns gameplays A gente vai fazer o gameplay do Star Wars Battlefront A partir do dia 10 de outubro, às 22 horas A gente vai começar a fazer esse streaming no Twitch do Star Wars Battlefront E pensando na galera que gostaria de estar fazendo gameplay Que gostaria de estar fazendo streaming do Twitch A gente vai ensinar como usar o GeForce Experience Para transmitir diretamente do seu computador o que você está jogando ao vivo no Twitch Acompanha a gente aqui, vamos lá entrar no nosso computador para mostrar a vocês como é que faz Agora, dentro aqui do computador do PC Facts A gente vai mostrar para vocês como é que a gente vai configurar o GeForce Experience da NVIDIA Esse recurso é exclusivo, está para a placa NVIDIA GTX 660 Para cima, a gente vai mostrar para cima A gente vai mostrar para vocês como é que a gente configura A gente vem bem aqui, seleciona no símbolo da NVIDIA Abrir NVIDIA GeForce Experience Você pode também, no seu menu iniciar, escrever GeForce Experience, ele aparece lá Certo? Lembrando que basta uma GTX 660 para cima que você tem esse recurso Deixa ele abrir aqui O GeForce Experience, ele gerencia inúmeros recursos da sua placa de vídeo Entre eles você pode ter a otimização de games Olha, vou mostrar aqui, aproveitar logo e mostrar ele de uma maneira completa Não sei se é porque ao mesmo tempo a gente está gravando e está sendo utilizado aqui Aqui, os vários jogos que eu tenho Aqui a configuração atual na qual eu uso Aqui a configuração ideal Mas isso aí a gente pode fazer até em outro vídeo Para otimizar, drives, meu PC O que é possível fazer com o PC Olha, Streaming, Shadowplay, etc Usar o Shield Aqui são as preferências do Shadowplay, dos jogos Aqui gente, tem os atalhos Por exemplo, para ligar e pausar a transmissão é Alt F8 que a gente vai usar Mas para começo de conversa, para você conferir, você tem que vir aqui em Shadowplay Bem aqui Aí ele vai abrir bem aqui, está ligado Como eu estou usando para gravar o desktop Eu não vou poder mostrar para vocês Mas para você fazer o streaming por Twitch Você clica bem aqui em modo Nesse manual vai abrir aqui Uma certa quantidade de opções Vai ter sombra Sombra com manual Manual E vai ter transmissão ao vivo para o Twitch Nessa você clica Você clicando nessa Vai aparecer qualidade E aí você vai ter que 480p, 720p Isso vai depender tanto da sua internet Quanto da... Não, na realidade é só da sua internet E aqui o áudio você tem que colocar no jogo E microfone caso você queira Usar para falar De todo modo Fechando aqui Bem aqui você tem os atalhos Esses atalhos você pode alterar Como eu estou usando agora O GeForce Experience para gravar esse vídeo A gente não pode alterar Mas Você pode colocar aqui o atalho que você quiser Para salvar os últimos 5 minutos Alternar a gravação Que é ligar Ligar e desligar a transmissão Pausar a transmissão Enfim Aqui os lugares que você vai salvar Tá Aqui você pode escolher Permite a captura Da área de trabalho Ou seja Até o uso do Windows Aqui de uma maneira geral Você pode Estar salvando também Com o GeForce Experience Então Para você que quer Fazer Streaming Do seu jogo Ao vivo No Twitch Mostrar para os seus amigos Criar uma comunidade Sobre algum jogo Que você tenha preferência Esse aqui é o caminho mais fácil Para qualquer pessoa Que tenha uma placa de vídeo NVIDIA A gente vai estar fazendo Um tutorial aí no futuro Para ver como que faz Em placas AMD Ou qualquer outro tipo De computador Tá Mas O mais fácil Que eu conheço É esse daqui Usando placa NVIDIA Como Hoje 80% do mercado Tem placa NVIDIA Então Eu acho que Com certeza É o mais largamente utilizado É o Shadow Play Tá Para quem quer Fazer apenas Gameplay E não fazer necessariamente Um Streaming Apenas O GeForce Experience Serve da mesma forma Você vem no Shadow Play Clica no modo E faz o modo Manual Altera a qualidade Para a qualidade Que você quer 1080p 2K 4K 60 frames 30 frames No jogo Microfone A qualidade do áudio Aperta Alt F9 Na hora de inicializar A hora que você quer Gravar o gameplay Pega E UPA Na internet No YouTube Normalmente Beleza galera Eu espero que vocês tenham gostado Deem aquele like Compartilhem com os amigos Vocês Que querem fazer streaming E um grande abraço E um grande abraço